Tá vendo? Agora eu tô. Sempre esqueço. Caraca! Então, vamos lá de novo. Então, sempre que eu tenho, então, essa barreira geográfica, essas duas populações, então, que foram separadas, né? E que eu tenho, então, analisando agora em relação ao tempo, né? Que eu tenho que olhar do tempo zero, né? Ao um que aconteceu, essa cladogênese e separou as duas populações e ao longo do tempo até chegar, então, esse tempo atual. A anagênese, ela promove infinidades de coisas, tá? Principalmente quando a gente pensa naqueles motivos que discutimos acima e que pode se deparar cada uma dessas populações com ambientes modificados, que eles não estavam também familiarizados, né? E que acabou tirando todo aquele sossego que eles tinham, né? Mas que, a partir, né, de que ocorre a anagênese, olha lá, processos pelos... As mutações podem ocorrer dentro dessa anagênese, né? Deriva gênica também pode estar acontecendo. Então, processos pelos quais um caráter surge ou se modifica numa população ao longo do tempo, sendo responsável pelas novidades evolutivas, então, que ocorrem nessas espécies. Que é o que a gente vê aqui, né? Marronzinho, a princípio, o ancestral, e aí, quando eu tenho essa cladogênese ocorrendo, ainda, né? A princípio, separei essa mesma população, estão ali idênticas ao ancestral ainda, mas que, no decorrer do tempo, a anagênese, então, fez com que ocorressem aí esses processos aí de modificação de cada uma dessas populações. Gerando o que? Novidades evolutivas, né? E que acabam tendo, então, espécies novas, então, quando, principalmente, eu olho em relação a essa. Elas deixaram de ter parentesco? Não. Mas tem ainda parentesco com essas. Mas que elas têm novidades evolutivas, né? Que acabou transformando aquela primeira população em duas espécies diferentes, então, tá? Então, surgem aí essas novidades evolutivas que elas podem ser em forma de mutação, né? Então, a mutação, ela pode ser trazida através do meio ambiente por pressão também, como pode vir do DNA, do material genético, né? Muitas vezes, já havia esse material genético lá, né? Que trazia algumas novidades, mas que, naquele momento, ele não tinha ligado ainda. E que, ao longo da pressão desse tempo da anagênese aí, né? Ao longo da evolução, eles se estabeleceram, então, nessas populações, tá? Então, descendentes serão herdeiros dessa modificação. Quem nasceu vai passar pro seu herdeiro. E se é uma modificação boa, gente, ela tende a permanecer, então, nesses grupos. Então, ela acaba ficando aí nessas espécies, tá? Logo, o conjunto de espécies que compartilha a condição modificada de um caráter, descende da espécie ancestral na qual essa condição modificada surgiu. Fatores causais, né? Fatores evolutivos, como a mutação, que a gente falou. Fluxo gênico também, que é trazer, né? Essa intercruzamento entre os indivíduos, trazendo aí variabilidade genética, né? Seleção natural, que pode ocorrer também, tá? E deriva genética. Então, olha lá. Diferenciam também do seu ancestral por deriva gênica, que é o mesmo que deriva genética, tá? Alguns indivíduos podem gerar mais descendentes do que outros, né? Então, isso também é uma vantagem. Limitando dessa forma o teor genético. Ah, tá. O teor genético determinado de um grupo restrito aos indivíduos prevalecentes, cabendo a esse integração a uma outra população. Caso mantido uma adaptação ou com o decorrer do tempo, a partir de um isolamento geográfico e posterior reprodutivo. Constituição de uma nova espécie, princípio da espécie fundadora. Bom, aqui, gente, o que acontece? A deriva gênica, né? Alguns indivíduos podem gerar mais descendentes que outros, né? E limitando dessa forma o quê? O teor genético de um determinado grupo. Por exemplo, às vezes o grupo que ficou daqui é muito mais capazes de se reproduzirem com maior intensidade do que o grupo daqui. Quando eu tenho isso, é claro que o grupo daqui não tendo isso, ele vai diminuir a população e pode ocorrer, o que eu disse pra vocês, a extinção desse grupo, tá? Nesse caso aqui, todos estiveram equilibrados e, portanto, no final, geraram espécies atuais ali modificadas, né? Espécies com novidades evolutivas, tá? Aqui, em relação à espécie fundadora também, então, a gente tem, ó, cabendo estes, quando existe menos, menos esse fluxo, essa deriva gênica aqui, então, quando é mais limitante, existe, então, esse processo, esse princípio da espécie fundadora, que ela sai até uma grande população dessa inicial, né? E ela acaba se modificando, indo pra um local onde, às vezes, ela diminui até bem essa população, por ela ter limitações, mas que ela acaba persistindo também, tá? Aqui, ó, mais ou menos mostrando, porque esse efeito fundador é esse caso aqui, ó, que pode ser dividido, né? Vem pra cá e pode vir por o efeito fundador, que pode permanecer igual, ou, então, diminuir quando, principalmente, essa população, ela se dispersou dessa inicial, então, normalmente, ela pode até sobreviver, né? E aí entra um monte de outras relações aí que podem ocorrer, que essas espécies podem ou diminuir, ou permanecer em uma população bastante grande ainda, tá? Então, tem mais um esqueminha aí, pra vocês verem, sobre a cladogênese, quando ocorre vacariância, é isso que eu tava dizendo pra vocês aqui, que eu não posso, assim, ficar perdendo tanto tempo pra ficar discutindo algumas coisas de genética ou condizentes à disciplina de ecologia. Isso aqui, olha, vocês teriam que tá vendo dentro dessas disciplinas pra que vocês entendessem até melhor algumas coisas que a gente aborda dentro da zoologia e que a gente não tem tanto tempo pra discutir. Se a gente for começar a discutir deriva gênica, né, a cladogênese através da vicariança, né, do efeito do princípio do fundador aqui, nossa, a gente leva umas duas ou três aulas duplas aí pra gente realmente chegar no entendimento, né? E tudo isso tá dentro dessas disciplinas que eu falei pra vocês, tá? Por isso que eu queria as minhas aulas de Enad a partir de que vocês já tivessem certos assuntos abordados pela ecologia e também pela genética. Bom, voltando lá à anagênese e cladogênese, deixei aqui pra vocês, então, que anagênese é um processo pelo qual um caráter surge ou se modifica. É isso que eu quero que vocês guardem aqui dentro dessa nossa disciplina, que é o que a gente vai tá abordando dentro desses cladogramas que a gente vai ler ao longo do tempo, tá? Então, surge, né, a anagênese quando ela ocorre esse caráter novo, ela traz um caráter novo, né, que surge ou então ele muda a partir de um antigo numa população ao longo do tempo. Então, é responsável por quem? Por novidades evolutivas que apareceram, então, tá? E a cladogênese é um processo responsável pelaquela coesão inicial de uma população que acaba, então, gerando duas populações, então, ou às vezes até mais, que não mais vão se comunicar. Isso a gente pode levar, então, pra bem mais ao longe, lá pra trás, quando a gente tinha a Pangeia, né, que era um único continente e que, de repente, o que que... Não de repente, né, gente? Que demoraram milhões de anos pra que esse continente único começasse a se romper e a transformar, então, nesses blocos aí de continentes separados que a gente tem hoje. E nessas rupturas que aconteceram, a gente teve a separação de populações de uma mesma espécie. E que, conforme esses continentes, então, que agora, que antes eram únicos e que agora estão se separando, acabaram, então, se modificando tanto que essas espécies, então, sofreram a anagênese e se modificaram uma das outras, né? Pode ter até mudança, até mesmo no fenótipo, na presença. A gente vai ver mais à frente, quando ver também aves, né, que a gente vê que um mesmo pássaro existente, em Galápagos, né, que é pra cá, a gente vê na Inglaterra, tá? E com modificações o quê? Apenas de bico, porque eles, né, em um dado momento eram uma única população, mas que no rompimento desse continente tivemos duas e que cada uma se adaptou ao local que estava. Então, as de Galápagos, então, começou a comer, já não comia mais insetos como a original comia e começou a comer o quê? Sementes. Então, o bico tem que ser, sofreu, então, essa modificação, né, caráter que apareceu novo, derivado, em relação àquele que era anteriormente. Então, aqui, só pra esquematizar os nomes, né, quando a gente tem um cladograma, então, que aqui, normalmente, no pezinho, a gente tem essa espécie X que é ancestral e é a partir dela que a gente começa a estudar, né, e que a gente também olha na gênese a partir do tempo zero até os tempos atuais, onde eu tenho, então, o aparecimento de novas espécies provenientes desse ancestral aqui que a gente tem a princípio, né? E aqui, a cada divisão, a cada bifurcação que eu tenho aqui, que é chamado de nó, ocorreu, então, uma cladogênese. Então, separando populações, logo aqui eu tenho o quê? De novo, essa população também criando nova separação e aqui da mesma forma. Então, eu tenho quatro espécies atuais, então, tá? Vamos ver o que mais aqui. Cladogramas. Então, para cada caráter é destacada qual condição ancestral ou primitiva e qual condição é derivada que surgiu a partir dessa condição primitiva. Então, a partir de que nós olharmos aqui, nós vamos ter um caráter X, né, que a gente determina como ancestral. E se essa tem algumas que não é nada parecida, né, ou semelhante, ou modificada, é claro que essa população que está aqui é derivada dessa daqui. Mas vamos entendendo somente mais ao ver ao longo do tempo. Então, somente as condições derivadas são usadas para definir os agrupamentos. Somente são aceitos grupamentos monofiléticos formados por organismos que compartilham a mesma condição derivada de um ou mais caracteres que descendem de um ancestral comum exclusivo. Então, a gente traz aqui essa palavrinha que determina os grupos monofiléticos. Se eu volto aqui nessa representação, então eu olho toda essa movimentação que ocorreu com essa população original. Mas quando eu falo de grupo monofilético, então eu estou me referindo a dois grupos que pertencem a um ancestral comum exclusivo, que está diretamente ligando os dois. Então, olha lá. Para eu dar uma olhada aqui, nesse evento de cladogênese, nesse nó, eu vejo uma única população aqui se dividindo em duas. Então, essa população que estava aqui é o ancestral dessas duas espécies. Portanto, eu posso considerar essas duas espécies como um grupo monofilético, porque eles descendem imediatamente os dois de um único ancestral comum. Não posso dizer que C e D é um grupo monofilético em relação à espécie X, muito menos que A e B é um grupo monofilético em relação à X. Por quê? Porque A e B é um grupo monofilético em relação a esse ancestral aqui, e não a esse. Eles até descendem, existem ali toda uma relação de parentesco, mas que para ser determinado um grupo monofilético, eles têm que ter os dois automaticamente pertencer a um ancestral comum, que é, então, esse que está aqui. Posso dizer, então, que A, B, C e D até poderia ser um grupo monofilético em relação aqui, tá? Mas é que eu tenho realmente esses ancestrais aqui deles compartilhando logo aqui. Então, eu tenho que pensar durante esse tempo evolutivo que aqui pode ter ocorrido uma modificação também, tá? Não está determinado, mas, de repente, eu posso ter novidades acontecendo nesse meio de caminho que esse ancestral aqui teve e acabou, então, passando para essas. Então, não posso considerar que todas sejam, então, um grupo monofilético em relação a esse ancestral aqui. Para cá. Isso. Então, aqui tem de novo, falando, né? O que que é uma raiz, os terminais, né? Os terminais são essas espécies novas, então, tem o nó acontecendo onde ocorre a cladogênese. Os ramos são o que partem, então, desse ramo principal aqui, tá? E aqui a gente tem em cada nó, então, ocorrendo essa cladogênese. E ao longo do tempo, é lógico que cada uma pode ter sofrido, então, a anagênese também, tá? Formando, é lógico, essas espécies novas, então, em relação a esse ancestral comum, tá? Os grupos acima de cada nó são monofiléticos. Cada nó simboliza um evento cladogenético, que é o que a gente acabou colocando aqui, tá? Pronto. Eu. Volta no slide anterior. Pronto. O B e o D são monofiléticos ou não? B e D? É. Esse pra esse? É. Se eu considerar ele, sim. Aham. Em relação B e D, posso. Excluindo quem? Excluindo C, tá? B e D. Isso vai depender muito, olhando a grosso modo aqui, do que também a gente vê em relação às características que nos derem, que forem agregados a essas espécies aqui, tá? O que a gente vai fazendo ao longo do tempo, eu vou ver alguns exercícios pra gente fazer, que daí fica muito melhor da gente acabar entendendo, viu, Maria? Tá, obrigada. Imagina. Aqui, olha, uma ou mais linhagens, tá? Então, nessa construção dos cladogramas, tá, gente? Então, eu tenho aqui um cladograma mostrando uma dicotomia, onde, então, uma população única se tornou, então, duas populações, né? Duas espécies diferentes, mas que ela, então, é proveniente desse ancestral, tá? Isso é uma dicotomia. Quando eu tenho isso aqui, olha, acontecendo, né, que de um ancestral surgem vários, eu tenho uma politomia, então. Quando, aqui na dicotomia, ó, quando relações filogenéticas de grupo já estão bem resolvidas, são representadas por cladogramas formado apenas por dicotomia. Então, dico, dois, né? A divisão em dois grupos, então. Então, quando isso, eu realmente estabeleci essas relações filogenéticas. Quando eu encontro um cladograma dessa forma, que é uma politomia, é porque esse grupo aqui ainda precisa ser muito estudado e resolvido essas relações. Não se tem certeza ainda dessas relações filogenéticas. Se esse ancestral que está aqui realmente é o ancestral de todas essas quatro. Isso aqui não é confiável que aconteça. Existe? Pode haver isso? Pode. Mas sempre a gente falando, é possível que essa espécie, essa, essa e mais essa, sejam ancestrais, mas não se tem certeza. Então, por isso que ela não está definida ainda. O correto, então, quando se tem já estabelecidas essas relações, elas vão estar dessa forma aqui, na forma de dicotomia, tá? Então, grupos distribuídos em cladogramas não representam uma hierarquia. Isso é quando a gente olha principalmente em cladogramas dessa forma aqui. E que a gente vai ver nos vertebrados, que aí a gente mostra um desse aqui e coloca aqui. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Isso eu não posso considerar que, pelos peixes estarem aqui e mais próximo do seu ancestral, ele seja um grupo que é mais simples, tá? Que eu estou falando do mais simples para o evoluído. De maneira alguma, não é essa a intenção da análise do cladograma, tá? É somente uma organização aí que a gente faz, né? De acordo, essa classificação de acordo com os ancestrais que eles compartilham. E, consequentemente, com as características comuns que eles compartilham. E não para falar que os peixes são menos evoluídos, por isso que eles estão mais perto do ancestral, tá? Mas sim por causa de quê? Por causa de certas, como é que a gente fala? Da organização, então, de compartilhamento, então, de características, é que a gente coloca esses grupamentos mais próximos um dos outros, tá? Porque aqui também, ó, normalmente a gente vai ver mamíferos aqui na ponta, mas eu posso pôr mamífero aqui. Não vai alterar muita coisa, não, tá, gente? Se eu colocar mamífero aqui e répteis e aves aqui, não vou mudar e não vou estar falando que répteis e aves são mais evoluídos, porque estão aqui na ponta, do que mamífero, tá? Isso não existe. Existe, sim, depois que a gente vai olhar, que mamífero não surgiu no mesmo momento, por exemplo, que os peixes, os primeiros peixes lá. Os peixes foram os primeiros vivos, né? Mas nem por isso eles são mais simples, né? Olhando em relação a essa determinante, tá? A gente vai esclarecendo mais aos poucos aí também, tá? É, grupo irmão, tá? Então, grupo irmão é o grupo monofilético mais próximo de outro grupo monofilético. Então, olha lá. Então, aqui até, até, é uma coisa que a gente, que você tava comentando também, viu, viu, o Maria? Então, olha lá, vamos ver. Grupo irmão é o grupo monofilético mais próximo de outro grupo monofilético e os dois grupos irmãos compartilham um ancestral comum exclusivo. Então, nós temos aqui, táxos monofiléticos são aqueles cujos membros compartilham de um ancestral comum e exclusivo e podem ser justificados por apresentarem características derivadas ou apomórficas, né? Então, eles podem mostrar características mais novas, mais recentes do que um outro grupo que a gente esteja olhando ali, tá? Então, a gente considera, olhando aqui a esse, né, a esse modo aqui, que nós temos C e D sendo grupo irmãos, então, tá? Estão bastante próximos e compartilham o quê? De um ancestral comum exclusivo pra eles dois, tá? Quando eu olho em relação aqui, olha, até coloquei. E aqui não poderia ser um grupo irmão? Quando eu olho o B e o D, foi justamente o que você quis dizer lá, né? Monofilético, mas a gente tava falando de monofilético, né, também. Então, até poderia, né, considerar, desde que, então, a gente não tivesse aqui um ancestral que estivesse colocando esses dois como grupos irmãos também, tá? Vamos ver aqui o que mais. Tirando o X aqui, tá? Se eu também posso olhar A e B, jamais poderiam ser grupos irmãos, porque eles não descendem de um mesmo ancestral comum. Pra isso, eu deveria ter, então, o B saindo daqui, né? Saindo logo daqui, então, não podem ser grupo irmão. B com C não pode, porque eu tenho aqui um ancestral comum pra B e para D, tá? Então, B e D poderiam ser grupo irmãos. Mas eu tenho o verdadeiro grupo de irmãos acontecendo aqui, porque eu tenho um ancestral comum a esses dois, tá? Aqui, gente, tem um pouco aqui falando pra vocês de compreensão do processo aí, né? De cladogênese e anagênese. Não vou ficar lendo pra vocês. E que, depois, se vocês puderem ler, eu vou tá anexando o arquivo e vocês poderão ler. Então, aqui, explicando na escrita, realmente, o que a gente falou em cima daqueles esquemas apresentados também, tá? Deixa eu ver se eu corro um pouquinho mais aqui. Ah, aqui, olha, a gente falando aqui também em relação, continuando do que tá dizendo aqui, né? A respeito da anagênese e da evolução, né? Que a gente tem uma população inicial e que é importante que, apesar da modificação da forma ao longo do tempo, sempre existia uma única espécie, a espécie A, ou seja, não ocorreu o aumento da diversidade. Então, quando eu tenho, ao longo da evolução, né? Uma população e que dentro dessa população eu tenho ali, ele vai explicar depois no texto, tá? Vou adiantar um pouco pra vocês. Tenho espécies aqui, essas espécies que nascem com o olho negro ou com o olho branco. Tenho algumas com o olho branco, tá? E ao longo do tempo, o que eu tenho ao final disso? Tenho toda essa população constituída de animais de olho branco. Então, quer dizer o quê? Que esse caráter que apareceu no tempo dois aqui, ele persistiu. Vai ver que foi um caráter que foi bom, né? Que melhorou alguma coisa pra esse animal e ele persistiu. E eu tenho agora essa população todas de olhos brancos. Então, isso aqui não quer dizer que essa população adquiriu diversidade, tá? Ela adquiriu um caráter diferente do que tinha antes, mas ele é considerado, então, um estado derivado, que é novo em relação ao ancestral e que ele é o quê? Adaptativo. Ele foi selecionado, a gente tira aí, por exemplo, se o olho branco foi bom pra ele arrumar parceiro. É muito melhor pra ele achar alimento. Então, por isso que se tornou branco, tá? Então, é mais um caráter que foi estabelecido dentro dessa população porque ele foi um caráter adaptativo, tá? Relacionado à condição que ele achou que era melhor essa condição de ter olho branco pra conseguir parceiro ou pra conseguir comida. Mas eu não tive aqui aquela divisão de cladogênese que rompeu aquela ruptura e formou espécie nova. Eu tinha uma espécie e continuo com uma espécie, apenas com um estado derivado e por conta de adaptação. Aí, aqui, diferente do que a gente, né, que é continuidade e ficar falando daquilo que a gente falou, que é o que acontece quando ocorre, então, essa ruptura, então, nessa coesão. Temos o mesmo exemplo do olho negro que começou a aparecer olho branco e esse olho branco aí, de repente, foi bom, tá? Então, houve essa ruptura, tivemos, então, duas populações, né, a partir desse tempo três e que acabou tendo ali, essa não se modificou, mas essa sofreu algumas alterações. Então, isso aqui, eu já tenho, então, né, uma diversidade aqui ocorrendo porque acabou gerando duas espécies, tá? E essas espécies aqui, ó, vocês vão ler aqui, acho que, de repente, vai estar falando também que essas espécies não vão mais ter ligação uma com a outra, uma vez que ocorreu essa anagênese, né, em ambas as espécies aqui, não. Essa daqui continuou igual, mas essa se modificou. Então, se essas duas se encontram, é lógico que não vai ter mais, então, esse, não pode haver mais condição dessas duas espécies se intercruzarem, tá? Bom, pra sistemática e pra reconstrução de filogenia dessa relação de parentesco, a gente precisa usar o princípio da parcimônia, isso é, o princípio da parcimônia é economizar passos pra que a gente chegue realmente a um modo em que a gente estabeleça essa relação filogenética entre os grupos, então, tá? O princípio aí sugere que uma determinada característica, então, que a gente esteja analisando pra construir esse parentesco, ela seja uma característica derivada e que ela deva surgir uma única vez, então, durante a evolução, tá? Se ela já nasceu, se ela já apareceu aqui, se houver outra cladogênese em cima, ela, essa característica não vai aparecer de novo, tá? Uma que ela já pode estar sendo levada e ela não pode aparecer duas vezes na mesma, na mesma linhagem, tá? Às vezes ela pode até desaparecer, mas não aparecer duas vezes. Por isso, deve ser apontada no cladograma uma única vez. Aqui até tem um exercíciozinho, né? Que a gente sempre, pra montar, então, essas relações de parentesco, a gente tem que usar um grupo externo. Quero lá, tem um monte de animais que eu separei certas características que eles possuem, né? Mas que eu preciso estar sempre comparando a um grupo externo. Grupo externo, então, é um grupo que vai servir de comparação, tá? E que é um grupo que é mais distante desses que eu quero analisar. Que eu quero entender a relação de parentesco dele. Mas que esse grupo que é externo, ele seja distante, mas ao mesmo tempo, que ele traga, então, alguma relação a esses animais aqui. Uma relação bem distinta e bem suave, tá? Um caráter plesiomórfico, tá? Que esses daqui até tem. Então, eu utilizo esse grupo externo, então, tá? Compartilhado aí com o ancestral comum que a gente vai estudar. É chamado de outgroup. Então, esse grupo externo é o grupo de referência aí pra determinar essas relações de parentesco diante dessas, desses grupos que eu quero analisar. Aqui, trazendo aquele quadro pra cá, então, eu trouxe, então, esse grupo externo, mas eu quero analisar é quem? É esses grupos aqui. Quero mostrar aqui e ver qual é, como é que eu organizo esses caracteres desses animais, né? Então, eu tenho ali esses caracteres que eu estou analisando e vou ver onde está presente ou não, quem compartilha ou não com essas características aqui, tá? Então, tem um grupo externo que ele tem o quê? Ele tem uma característica única que liga esses animais, então, uma característica mais ligada, é uma característica ancestral, tá? Então, é uma plésiomorfia que serve de base pra eu estar comparando. Então, em relação ao orifício do encaixe no quadril, todo esse grupo tem. E esse tem, então, ele serve como meu grupo externo. Bom, paramos aí, em relação a isso, vou para o segundo carácter que eu quero analisar. Processo posterior do pubis. Quando eu chego no meu externo, ele não tem, porque eu já dei uma característica ali que ele compartilha com os outros. Quando eu chego ali, nesse aqui, que eu não vou ficar lendo o nome, tá, gente? Porque a gente tem pouco tempo. Então, ele tem. Todos têm essa característica. No segundo, vai cair, viu, gente? Mas eu não vou parar de falar. Esmalte, ó, ausente nesse, ausente nesse, mas presente nesses três. Expansão na base do crânio, ausente nesses, mas presente nesse. E três chifres na cabeça, presente só no último, então. Então, assim eu consigo colocar e organizar esses animais conforme essas novidades vão aparecendo no cladograma. Então, se eu tenho só o triceratops tendo chifre, é a novidade maior. Então, ele vai ficar mais aqui e eu tenho que ver qual novidade que esse apresenta, que esse apresenta, que eu posso colocar os dois mais próximos. Gente, não vai dar tempo, então a gente fala no outro dia e a gente acaba aqui, porque não tem mais muita coisa, não. Eu acho que tem um pouquinho menos agora pra gente conversar, tá? Beijo pra vocês, gente. Obrigada de ter ficado até agora. Beijo pra vocês, tá? Beijo.